Dia 7 de outubro é uma data muito especial para os Parnanguaras. O dia é dedicado a Nossa Senhora do Rosário, padroeira do município. São comemorados 439 anos de devoção e muitos fiéis acompanharam as festividades que começou às 10 horas, com a missa festiva na Catedral de Ocesana, com o arcebispo de Paranaguá, Dom João Alves. Em cada rosto dos que compareceram, a emoção era visível. Pedidos e agradecimentos eram feitos a todo instante, forma dos fiéis retribuir as graças concedidas pela padroeira da cidade. Logo após a missa, houve um almoço e as festividades se estenderam durante todo o dia, com show de prêmios, a reza do Terço Vivo, seguido da procissão luminosa, com um abraço simbólico à Catedral de Ocesana.